Eu era fundador de uma empresa chamada Vivax na década de 90, chegou a ser a segunda maior produtor de TV a cabo. A gente abriu capital na bolsa, foi muito bem sucedida e acabamos sendo adquirida pela NET em 2007. Em 2008 e 2009 eu estava olhando outros negócios para fazer aqui no Brasil e no pior crise americana, em 2008, eu vi dois negócios que estavam bombando. Uma era mercado de segmento de data centers, de infraestrutura, e outra rede de metropolitano de fibra ótica, nos Estados Unidos. Eu comecei a olhar isso aqui no Brasil para ver as oportunidades. E na época que eu vi, realmente, de infraestrutura de qualidade, tinha pouquíssimos data centers aqui no Brasil. E aqui no Brasil, um pouco diferente do que é mercado americano, você monta uma data center nos Estados Unidos, você vai ter 20 empresas que vão levar fibra até o seu data center. E você vai ter alta qualidade, baixo custo, você não tem que pensar duas vezes em termos de conectividade. Aqui não é isso. Então, o que nós decidimos fazer em 2010, quando montamos empresa? A partir de montar nosso primeiro data center em Campinas, nós decidimos construir a nossa própria rede de fibra ótica para interligar a nossos data centers com os demais e também de interconectar com os demais operadores para resolver aquele questão do último emília, para que nossos clientes que tenham acesso do data center em todos os que querem, e podem acessar, não somente conosco, mas com outros operadores também. Então, de 2010 até agora, a gente já montou quatro data centers, os quatro estão aqui no Estado de São Paulo, e o quinto está, agora, está sendo montado em Fortaleza, lá no Nordeste, porque nós vimos uma grande oportunidade de se ver o mercado Nordeste através de Fortaleza e interligar a nossa data center com todos os cargos submarinos que chegam lá, que quase todos passam pela Fortaleza até chegar em São Paulo. Então, a gente viu uma grande oportunidade, estamos montando a rede própria lá também, para que o cliente pode optar para nós ou para as outras operadoras. O ciclo dos seis maiores empresas de cloud de hoje está hospedado nos nossos data centers. E a gente especializou em alta densidade elétrica, em média, nossos data centers têm 300 watts por P quadrado, então, em comparação, nos Estados Unidos, em torno de 150, 200, porque nós estamos prevendo no futuro que você vai ter um espaço menor, tudo está virtualizando, mas você vai ter uma densidade elétrica e uma demanda de refrigirar isso muito grande. Então, a gente partiu para um outro caminho em termos dos outros data centers aqui no Brasil. E a gente está vendo expansão, mesmo que a economia está patinando em torno de 1% de crescimento, você está vendo pela própria venda de smartphones aqui no Brasil, quanto está crescendo. Cada smartphone usa uma aplicação, essa aplicação normalmente está hospedada em algum data center. O próprio Laércio está falando de todas as aplicações, está hospedada em algum data center. E para resolver a questão de latência e a qualidade, todo mundo está vindo para o Brasil para hospedar nos data centers aqui. Então, a gente está vendo um grande momento, mesmo que a economia não pareça no nível macro, eu acho que no nosso segmento seja importante. E, mais uma vez, a gente decidiu que era importante, dentro da nossa estratégia, de ter a rede de fibra ótica própria. Não que a gente queira obrigar o cliente a usar a nossa rede, mas que a gente acha que é uma forma de prover esse serviço, baratear o custo e prover uma melhoria na qualidade do serviço. A gente está agora focando em outras cidades, não somente em São Paulo ou em Fortaleza, a gente está agora prospectando no sul, porque quando você sai do chifreiro São Paulo-Rio, você pode ver que tem pouquíssimos data centers. E, realmente, o Brasil é um país grande, tamanho do continente dos Estados Unidos, então, eu acho que, ao longo dos próximos 10, 15 anos, tem uma grande demanda. E a gente está aqui, exatamente isso, investindo em infraestrutura, tanto de data centers, quanto de telecomunicações. Então, era isso que eu queria dizer. E, obviamente, às vezes, eu penso mais brasileiro do que americano. Eu estava ouvindo o debate hoje de manhã, quando eu estava falando sobre experiências nos Estados Unidos, principalmente com a CAST, como eu operei muitos anos e tive a cabo, eu posso compartilhar que, realmente, aqui no Brasil, nós estamos na frente em várias coisas, que nos Estados Unidos está atrasado em várias coisas. E eu acho que nós temos que continuar mantendo isso aqui. Então, muito obrigado. Obrigado.